Você tá ouvindo o podcast enraizando o antirracismo nas favelas, desconstruindo narrativas sociais sobre racismo no Rio de Janeiro. Uma produção e um arte. Olá, eu sou o Paulo Gabriel dos Santos, sou cria de Vila Isabel e hoje eu trago para vocês o episódio Favela é resistência em sua essência. Para chegarmos ao conceito das favelas atuais, temos que olhar para a origem das comunidades urbanas no Rio de Janeiro com direito à moradia digna, negada pelo Estado e pelo mercado. E para isso, começaremos traçando a formação das favelas. Isso é essencial e nos ajudará a entender as mazelas da escravidão e as diferentes maneiras com que esse processo atinge os jovens das favelas do Rio de Janeiro hoje em dia. E a partir daí, entender o que seria uma luta antirracista nesse contexto. As comunidades cariocas sem direito à moradia digna começam a se formar ainda no Brasil colonial, por volta de 1808, quando, com a fuga da família real portuguesa para o Rio de Janeiro e a transferência da corte para o Brasil, há uma grande pressão por moradias na cidade. Sem ter como suprir essa demanda, surgem as primeiras habitações coletivas para a população pobre, os cortiços. Esse tipo de moradia começa a crescer muito e a ter destaque quando parte da população é expulsa de suas casas para dar lugar aos acompanhantes da coroa portuguesa. Nesta grande onda de remoções, o povo só sabia que teria que deixar suas casas quando via em suas portas as letras PR, sigla para Príncipe Regente, popularmente entendida como Ponha-se na Rua. O maior cortiço do Rio era chamado Cabeça de Porco e ficava onde existe hoje o túnel João Ricardo, entre a central do Brasil e a Gamboa, na zona portuária. Logo nesta época, os cortiços começam a ser vistos como locais perigosos e insalubres. É aquela velha história. O que vem do pobre e do preto é visto de maneira pejorativa desde o início dos tempos neste país. Algum tempo depois, já na segunda metade do século XIX, os movimentos abolicionistas começam a ganhar força na capital do império. Alguns escravizados compram sua liberdade através de cartas de alforria, enquanto outros conseguem fugir e estabelecem quilombos nos arredores da cidade. Alguns anos antes da abolição da escravatura, há relatos de que se formavam os primeiros quilombos no que era a periferia do Rio de Janeiro na época. Foi o caso do quilombo da Penha, atualmente a Vila Cruzeiro, no complexo do Alemão na zona norte. Do quilombo da Serra dos Pretos Forros, que divide Jacarepaguá do Grande Meia, entre as zonas norte e oeste. E do quilombo do Leblon e do quilombo do Sacopan, ambos nas então longínquas terras da Zona Sul. Isso nos ajuda a ter uma dimensão de como os quilombos foram formados em busca da liberdade e da moradia nos arredores da cidade. Em 1888, quando finalmente é outorgada a Lei Áurea e é extinto o regime escravocrata, os negros escravizados ganham o direito à liberdade, mas sem reparações, sem inserção deles na sociedade ou no mercado de trabalho. E sem a garantia básica de sobrevivência. Não houve nenhuma política pública para a integração desses ex-escravizados no mercado de trabalho assalariado. Como consequência, ocorre a migração em massa de negros desempregados para as cidades. E quando essas pessoas chegam aqui no Rio, por não terem condições financeiras para comprar ou alugar moradias legais, se alojam em cortiços, que já estavam abarrotados de gente. Em antigos quilombos, ou constroem moradias em morros e em costas ainda cobertos de mata. Nesse ponto, já começamos a perceber que o direito à liberdade não era, e ainda não é, sinônimo de cidadania ou de garantia de direitos. No início do século XX, o Rio de Janeiro passa por uma reforma urbanística, comandada pelo então prefeito Pereira Passos, e incentivada pelo presidente Rodrigues Alves, com a intenção de disfarçar a visão de atraso da capital de um país escravocrata. Esta reforma tinha como objetivo integrar características mais modernas à cidade, com a construção de praças, ampliação de ruas e investimento em saneamento básico, atributos inspirados na Paris das reformas de Rousseau e Napoleão III. Eles queriam fazer do Rio de Janeiro uma Paris dos Trópicos. Com isso, os cortiços começam a ser considerados oficialmente locais insalubres, propagadores de doenças e de alto risco à saúde pública. Assim sendo, a política para os cortiços era a de que eles deveriam ser destruídos e seus moradores removidos. Após a reforma urbanística, a política pública dos governantes para essas populações recentemente livres da escravidão continuou sendo a do abandono. Nada foi feito para ajudar na alocação dessas pessoas no mercado de trabalho. Tampouco no mercado imobiliário. Na virada do século XX, os moradores das cabeças de porco são, em sua grande maioria, ex-escravizados, negros e operários, que, apesar de livres, não eram considerados cidadãos de forma plena e nem eram público de nenhum tipo de política de moradia. Para os removidos dos cortiços, a única alternativa seria habitar os morros próximos, como o da Providência e vários outros no centro da cidade. A partir desse momento, as palavras favela e morro passam a se tornar sinônimos na cidade do Rio de Janeiro. Até mesmo favelas em áreas planas são comumente chamadas de morros. O imaginário social sobre os cortiços, as favelas e os morros é fortemente marcado por uma carga moral negativa sobre os territórios, seus habitantes e hábitos. A criminalização da pobreza e da negritude marca a formação das favelas do Rio de Janeiro e de sua estigmatização. Não só a favela é vista como algo pejorativo, mas também tudo aquilo que nasce dela, toda a cultura, forma de resistência, tudo aquilo que a identifique ou represente. Um dos filhos mais perseguidos e estigmatizados da cultura preta favelada nasce na segunda metade do século XIX, no Recôncavo Baiano. Nasce o que viria a ser uma das maiores influências culturais das favelas cariocas, o samba. Estilo musical marcadamente africano se popularizou no Rio de Janeiro no século XX, após a migração de negros libertos vindos da Bahia para a capital do país. No entanto, nem mesmo o Estado e a moral branca da elite conseguiram impedir que o samba florescesse. Era comum que as rodas de samba acontecessem em terreiros e outros locais sagrados para o candomblé e para a Umbanda, em casas de mães de santo e de famosas baianas, como Tia Ciata. Esses espaços de culto foram fundamentais para a sobrevivência e o desenvolvimento do samba, cuja identidade cultural resguarda inegáveis traços de ordem religiosa. Alguns, inclusive, chamam o samba de música de orixá. As percussões, os tambores e os chocalhos não mentem, o samba é de terreiro. O samba representava também diversão e laços de solidariedade. Era uma forma de incluir na comunidade aqueles que haviam chegado recentemente ao Rio de Janeiro. A trajetória de rejeição e aceitação social do samba, até chegar na importância que assume nos dias de hoje, como um dos principais aspectos culturais do Brasil, foi conturbada e demorada. O que era visto com maus olhos e tratado com a mão pesada da lei, só na década de 1920 começou a ser visto de forma mais positiva. O samba, então, deixa de ser perseguido e se torna o principal estilo de música carnavalística, assumindo o lugar de outros ritmos tocados até então no carnaval, como as marchinhas, o machixe e a polca. Após a repercussão do primeiro samba gravado da história, chamado Pelo Telefone, composto por Donga e Mauro de Ameida, e lançado em 1917, o samba nunca mais deixaria de ser a música do carnaval. Décadas depois, assim como o samba, outro gênero musical preto, altamente identificado com as favelas e periferias, toma o Rio de Janeiro, o funk. Chegando na década de 70, o funk veio dos Estados Unidos para o Brasil durante a ditadura militar. Em uma época de forte repressão e censura a manifestações culturais, consideradas subversivas à sociedade e à cultura estabelecidas, brancas. Qualquer mobilização cultural negra, seja através do funk, do charme ou do movimento da black music, causava medo às elites e ao regime, pela possível propagação de mensagens de libertação racial e de luta contra o sistema. O favelado e o preto eram considerados potenciais revolucionários pelo regime militar. Contudo, ao longo das décadas no Brasil, o funk vai se afastando da raiz estadunidense e vai ganhando identidade própria com letras que expressam a complexa realidade das favelas e de seus moradores. Letras que não representam as vivências e os padrões morais da elite e que retratam a vida, os desejos e a rotina de corpos negros favelados, do outro. Para esta parcela da sociedade, as favelas e tudo o que vem delas só podem ser entendidos a partir da lógica da violência e da pobreza cultural. Narrativa que é perpetuada pela grande mídia. No entanto, moradores de favela e de periferias, cujas realidades servem de enredo para os funks, reafirmam o quanto o ritmo representa, como conta Tereza Cristina, moradora do Complexo do Lins. Para mim, o funk é de uma importância, de uma riqueza, culturalmente falando, é um movimento cultural que tira muita gente da marginalidade, da oportunidade da dança, da música, de atuar como MC, como dançarino. Na minha opinião, é positivo o movimento, os bailes, lá a gente se diverte, eu cresci frequentando. Para os moradores das favelas, os bailes funk são locais de lazer, de cultura e de possibilidades. Durante as festas, muitos jovens têm contato direto com potências artísticas e oportunidades claras de desenvolvimento, pois o funk é, sobretudo, um instrumento transformador de vidas, mostrando a ascensão financeira e pessoal na prática, através da música e da dança para os jovens dessas comunidades. O funk, bem como o samba, carrega uma importância muito grande para a cultura da favela. A visão é que esses ritmos são instrumentos de transformação e têm o poder de influenciar muitos. O funk lança modas na maneira de se vestir, de falar e de agir. Para os mais jovens, o estilo do funkeiro é a representação da mudança de vida, da ascensão social. Já para os mais velhos, o samba traz toda a malandragem e moleje o que é preciso ter para lidar com as dificuldades da vida. O samba e o funk são escrevivências musicais das favelas. Vivências faveladas musicadas. Desde o surgimento das favelas, é possível perceber que não se pode falar delas sem tratar da relação entre raça, resistência e território. As favelas surgiram em diversos momentos, por vários motivos, em contextos de luta contra a escravatura, de falta de reparações pelos séculos de escravidão, da negação de direitos à população negra no pós-abolição e da falta intencional de políticas públicas de habitação, além da negligência generalizada do Estado com relação aos mais pobres. A luta das favelas ainda está longe de acabar. Resistência favelada é estratégia de sobrevivência. É preciso ser resistência para viver a árdua rotina diária imposta a quem mora nos territórios. E, ainda assim, a luta das favelas é vista de maneira pejorativa. Para as elites, tudo na favela e da favela é inferior e deve ser criminalizado, bem como todas as suas conquistas e formas de expressão. Exatamente como foi no caso do samba, expressões culturais negras e faveladas costumam sofrer perseguições até a adesão da classe média e seu triunfo. Por vezes, depois da conquista da classe média branca, a cultura da favela pode até mesmo virar ferramenta de controle social por parte do Estado, como aconteceu com o samba na Era Vargas. Resistência favelada é uma característica que alcança muito além da cultura. Trata-se da luta diária e coletiva de moradores de favelas contra o racismo e pela vida, uma luta que tem que engajar toda a sociedade. De forma enraizada, o racismo tem sido algoz explícito e velado de vidas negras e faveladas. O racismo é o motor do genocídio negro, enquanto o ódio de classe é o combustível. Sintoma crônico do racismo, a violência policial nas favelas matou, só no primeiro semestre de 2019, 885 pessoas, das quais 711 eram pessoas negras. Logo, perto de 80% dos mortos pela polícia em 2019 foram negros, enquanto 56% da população brasileira é negra. É de suma importância ter a consciência de que ser antirracista é a chave para uma vida melhor nas favelas, pois ser favelado e negro no Rio de Janeiro é sinônimo de lutar e de resistir, mas nem sempre de sobreviver. Esse episódio foi roteirizado, narrado e editado por mim, Paulo Gabriel dos Santos. A ilustração de capa foi feita por David Amen. Edição de conteúdo por Júlio Santos Filho. Supervisão de produção de podcast por Jaqueline Soares e Clara Ferraz. A articulação do projeto Enraizando o Antirracismo nas Favelas é de Tatiana Lima. Nesse episódio, você ouviu as canções Pelo Telefone, composição de Donga e Mauro de Almeida, cantada por Baiano e Coro. A música tema do podcast e sons complementares são do Bismarckx. Para mais coberturas, acesse o site hewonwatch.org.br. Você vai encontrar textos, desenhos, vídeos e áudios que juntos dão uma visão detalhada, multidimensional e interseccional sobre o racismo e o antirracismo no Rio de Janeiro e em suas favelas. Siga também as nossas redes sociais. Os links estão na descrição do episódio. Valeu por ouvir e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.